Aqui nessa página tem algumas das produções que o Ellis estava envolvido, fora videogames e outras coisas. No decorrer da minha apresentação, as imagens que estão aparecendo no PDF, primeiro o próprio Warren Ellis ali em cima, e aí outras produções que ele está ligado, Castlevania, The Batman's Grave, etc. Todas bem complicadas da gente pensar o seguinte, o Ellis foi preso? Não. Ele confessou os abusos dele? Confessou. O que aconteceu com ele depois? Não muita coisa. Sombreonauta apresenta... A morte de Stalin, Warren Ellis e o assédio sexual na indústria das histórias e quadrinhos. Apresentação feita no primeiro Seminário Nacional de Histórias e Linguagens, Pesquisas e Sim, Quadrinhos e Cinema. Norma abusiva. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. A grande parte desses abusos foi bem discutida por um cara chamado Dr. Nerd Love, que era conhecido o Ellis de velhos tempos do famoso Warren Ellis Fórum. Esse fórum era uma das coisas mais inovadoras da internet, onde a nata do pensamento dos quadrinhos mais inovadores se reunia. Inclusive mulheres que, por sinal, eram as moderadoras desse tipo de comunicação. Então, aqui começa um problema. Por que as próprias mulheres não foram lá resolver se elas eram as moderadoras? Outra coisa, o Ellis em nenhum momento usou de violência. Isto é um problema que a gente tem que pensar. Qual a diferença de assédio sexual, de importunação sexual e de abuso sexual? Assédio sexual se dá em locais de serviço. Primeiro ponto. O assédio sexual está ligado a como o local de serviço lida com as pessoas. E mais. À medida em que ele vai lidando com essas pessoas, está acontecendo o seguinte. Por questões de contratação ou promoção, ou mesmo qualquer tipo de entrada nesse tipo de indústria adequadinhos, o Ellis pediu algo. Para dar as dicas para as mulheres que ele abusou, ele pediu uma coisa simples. Sexo em troca de indicações. O nome da minha comunicação se chama justamente A Morte de Stalin, porque ele tinha esse nome no fórum. E também uma menção a um quadrinho chamado A Morte de Stalin. Esses padrões de abuso são muito conhecidos da indústria de entretenimento. Recentemente, acerca de alguns anos atrás, o Me Too veio, por volta de 2020, revelar uma série de abusos que estavam envolvidos um produtor chamado Jeffrey Epstein. Nós vimos uma série de pessoas que estavam ali. A lista de gente que o Epstein cooptou é enorme. Perguntas para nós dos quadrinhos. O que isso tem a ver conosco? É muito simples. Siga para a parte 2. Agentes da cooptação. Participe do nosso Apoia-se por meio do Pix e-mail sombreonauta.gmail.com A partir de R$10,00. Obrigado! Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais! Até a próxima! Obrigado! Obrigado!